Música Qual é o ponto de vista do curso de vida em relação à saúde pública? A região das Américas atravessa um período de transições nas áreas demográfica, epidemiológica, social, econômica e ambiental. A saúde das populações é influenciada por todas essas mudanças. As doenças duram mais, porém as pessoas também vivem mais. E elas querem viver de forma sustentável, quer dizer, com uma maior qualidade de vida sem comprometer as gerações futuras. Desta forma, os profissionais de saúde pública devem considerar a mudança de contexto e responder às novas necessidades de saúde das populações. Hoje em dia, muitos dos sistemas de saúde nas Américas intervêm para combater as doenças de hoje. Os problemas de saúde na infância são solucionados através do tratamento das crianças. Similarmente, os problemas de saúde na velhice são resolvidos através do tratamento de idosos. Faz sentido, não é mesmo? Mas, e se olharmos além disto? A abordagem do curso de vida sugere que o contexto da saúde atual é, geralmente, um resultado das experiências prévias vividas. Durante a gestação, a adolescência ou mesmo no início da fase adulta. Embora haja momentos críticos ou delicados em que se é possível maximizar os resultados das intervenções, A saúde é um processo contínuo, que não deve ser interrompido. De fato, a capacidade de saúde, assim como as capacidades físicas e mentais, são construídas através do dia a dia. Elas podem melhorar ou piorar, dependendo da exposição a estímulos benéficos ou prejudiciais dos indivíduos e das sociedades. De fato, é melhor começar a fazer as mudanças positivas no início, porém, nunca é tarde demais para se começar. Desta forma, a sua saúde hoje é o resultado do que ocorreu antes. Ela também determina como será a sua saúde, da sua família e da sua comunidade no futuro. Vejamos o caso da Julieta, que com 56 anos foi diagnosticada com osteoporose. Logo no começo, seu médico explicou que isto ocorreu por causa das mudanças no metabolismo ósseo que vieram acompanhadas da menopausa. O curso de vida complementa essa explicação focando em como a baixa densidade óssea deve ter sido originada enquanto ela era jovem e não teve acesso a alimentos saudáveis que continham cálcio e vitamina D, ou mesmo pela falta de exercícios físicos ao ar livre. Essas brechas na saúde são relacionadas aos determinantes sociais. E se formos além da linha do tempo? O estado da saúde da mãe da Julieta também pode ter influenciado essa situação, porque, além de tudo, as capacidades de saúde também são transmitidas de uma geração à outra. Então, como vamos responder a esses desafios para melhorar a saúde? Nunca é tarde demais para começar a influenciar o nosso bem-estar. As pessoas e as comunidades serão mais saudáveis se elas mudarem a sua perspectiva de apenas cuidarem delas mesmas quando estiverem doentes, de maneira que elas construam a saúde em cima de decisões diárias. A Julieta pode fazer algo hoje, como, por exemplo, se ela começar a se exercitar hoje, ela pode evitar sofrer uma fratura quando estiver com seus 70 anos. A saúde deveria deixar de ser segmentada e fragmentada em etapas. Ela tem que começar a ser vista de maneira contínua, ao longo do curso de vida, a partir de uma perspectiva centrada nas pessoas e em suas trajetórias de vida. As intervenções iniciais são importantes, mas não são suficientes. Intervenções subsequentes após a infância devem ser contínuas, de forma a garantir o desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional das crianças. Através dessa visão, é possível estudar não apenas os riscos, mas também prevenir as doenças e desenvolver ao máximo potencial as nossas capacidades. Enquanto isso, desfrutaremos de uma boa saúde e dos seus benefícios, de nos movimentar, pular e dançar, além de poder escolher alimentos saudáveis e fazer caminhadas. Os tomadores de decisões poderão aproveitar efetivamente a utilização de recursos em intervenções de saúde que tenham efeitos duradouros ao longo da vida e que se reflitam na sociedade. A boa notícia é que nunca é tarde demais para se obter saúde. E a Julieta decidiu fazer parte do grupo comunitário que faz atividades físicas e que promove uma alimentação saudável. Quando mudamos a nossa visão sobre a saúde e renovamos as nossas ações, nós podemos melhorar as vidas de milhões de pessoas em nossa região. Nossas vidas e a nossa saúde estão conectadas. As nossas decisões em saúde não afetam apenas o curso da nossa vida, mas o curso da vida das nossas famílias e das comunidades. O quanto mais cedo começarmos, melhor será. Nunca é tarde demais para se começar a influenciar a nossa saúde. Construa sua saúde. Através do dia a dia e por todos os dias. Através do dia a dia e por todos os dias.